Aconteceu? Aconteceu sem método, né? Aconteceu de eu comentar em voz alta coisas que eu achei no meu narrativo, sabe? E foi então que eu descobri que ele, ele era ele... Fala, corta, corta, corta... Aconteceu, olha, tudo já rolou nessas gravações. Foi bem legal e bem chato em alguns momentos, porque tinha momentos que a gente tava gravando bem, muito bacana, a gente teve que gravar uma vez 20 capítulos, porque... Deu um palmo no equipamento. Depois a gente... Uma vez aconteceu também de eu ter que gravar uns 2 capítulos, porque eu esqueci que um dos personagens que eu tinha, que eu tava com uma intenção diferente da que eu tava fazendo. Eu apresentei o José Dias como um homem que fala assim, ela... E aí eu esqueci disso, porque eu comecei sem aparecer em tudo, e aí eu comecei a gravar o José Dias com quem falou ventinho, entendeu? E a Sandra, a pessoa falou assim, não, você não vai ter esse personagem. Poxa! E gatos, tossidas... Engolidas... Boa! Não, agora eu tô desculpa! Não, porra, por favor! Comando tudo já! Com a água, com a água, com a água... O que mais? É, mas não tem... Não tinha muito... Não tem até... É.